Eu acho que o Suliva é um excelente professor, porque ele tem uma didática excelente para explicar e ele está trazendo uma realidade que a pureza do coach, né? O que me ganhou na Slack foi o tratamento, as atendentes, né? O site muito bom também, passa uma didática, passa clareza e também o atendimento é de primeira, coisa que a gente não vê por aí. Vou levar de valor que o importante é fazer o coaching como de fato ele é e não eu ficar criando coisas, agregando coisas que muitas vezes atrapalham o processo de coaching para as pessoas, né? Isso eu vou levar de valor, coaching de fato como ele é.